Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia para trazer mais informação para vocês e hoje vou trazer para vocês aqui, vou apresentar mais um catálogo de moedas, nesse caso aqui, para identificar as moedas do quarter dólar, aquelas moedas de comemorativa aos estados e distritos, são 50 moedas dos estados, 6 moedas do distrito, 56 moedas é o total para a coleção dos quarter dólar, certo? Então hoje vou estar falando um pouco mais sobre esse catálogo, essa enciclopédia e eu acredito que vocês vão se amarrar no tanto de informação que tem aqui dentro, que além de ter muita informação, de conhecimento de cada moeda, tem também os valores que valem aí no mercado, numismático, no comércio, entre comerciante e colecionador, beleza? Então eu vou passar agora o videozinho que eu acabei de fazer também, para que vocês entendam como é por dentro e volto no final, valeu, olha aí o vídeo, solta! Então galera, vamos lá, aqui olha, trago para vocês, apresento o catálogo e a enciclopédia para as moedas, das moedas de quarter dólar dos estados e distritos, né? São moedas dos Estados Unidos, feitas entre 1999 até 2009, lembrando que são moedas de 1999 até 2008, os quarter dólar dos estados e em 2009 foram feitos aí seis quarter dólares do distrito, tá? O autor aqui é o nosso amigo Bruno Lopes, essa edição é a primeira edição que foi feita agora em 2020, tá? Aqui fala um pouco, né? Aqui no final aqui, fala um pouco sobre a publicação e também tem aqui um selo de segurança, mostrando também uma numeração aqui, como vocês podem ver, essa daqui é uma numeração 426 de mil unidades, tá? Foram feitas apenas mil exemplares deste catálogo e enciclopédia, tá bom? E o que que é isso, gente? Olha, aqui a gente vê, logo aqui a entrada, né? Já tem aqui, ó, uma dedicatória, um autógrafo aí do meu amigo Bruno Lopes, que mandou para mim esse catálogo. Aqui vem o índice, eu vou folhear um pouco rápido, porque também o intuito não é mostrar página a página, o intuito é você poder conhecer antes de comprar, tá bom? A introdução, aonde fala sobre o catálogo, as moedas e etc, tá bom? Aqui, olha, logo primeiro aqui, ó, ele já vem falar, lembrando que só fala sobre o quarto dólar, estados e distritos, mas aproveitou o momento aqui, já está falando sobre a moeda comemorativa do bicentenário da declaração da independência, não tem valores, mas está falando sobre, aqui, ó, já está explicando para vocês como iniciar sua coleção, como identificar as letras cunhadas nas moedas D, P, S, W, que a gente sempre fala aqui também, né? Vamos virar mais uma ou outra página aqui, e aqui, ó, noções básicas, né? Inscrições comuns, aqui fala sobre todas as noções básicas da moeda, aqui fala sobre a parte da moeda de material, diâmetro, espessura e tudo mais, os cuidados básicos que se devem ter na sua coleção, e aqui começa, tá? Aqui ele vai estar falando sobre o programa desse lado de cá, o programa dos 50 quarter dólares dos estados, mostra um pouco, conta um pouco das moedas que são de circulação, as que são proof, né? Explica para você também o que é um proof, o que é um estado de conservação e etc. Aqui é a primeira, né? Que foi feita Delaware em 1999, e aqui ele diz quantas foram cunhadas com a letra P, quantas com a letra D, quantas com a letra S, né? Quantas com a letra S em prata e quantas proof, certo? Proof com a letra S e prata com a letra S. E aí dentro aqui também já está dizendo valores, ó. 2 reais uma MBC, 5 reais uma Soberba, 14 reais uma Flor de Cunho, certo? E ainda vem uma linda história sobre tudo que está no cunho da moeda comemorativa Delaware, tá? Aqui ainda vem o desenho de um cavalo, que é o cavalo justo que está lá na moeda cunhada cunhada, né? E se a gente for virando cada página vai ser uma moeda, tá pessoal? Então, ó, tem história demais aqui pra você que gosta dos quarter dollar dos estados, e no final vai ter aqui algumas coisas mais aí de informações, como o mapa, onde fica cada cidade e etc. Vai ter também aqui algumas notas adicionais falando sobre cada país, tá? Tem aqui um pouco do pessoal que anunciou no catálogo, tá? E aí mais pro final tem a bibliografia, e é isso, né? Muito bacana, pra você que quer começar a coleção, eu vou passar aqui e eu vou mudar a câmera, tá bom? Então, como eu estava falando, é muito bacana, pra você que quer aí completar a sua coleção, vale muito a pena adquirir, né? Pra você também, além de completar a sua coleção, você ainda vai obter o que? O conhecimento, né? Conhecimento é bom demais, gente. Já falei pra vocês que às vezes, é muito melhor começar com o conhecimento do que começar saindo comprando de qualquer forma, tá certo? E olha, você quer adquirir esse catálogo, essa enciclopédia, aqui embaixo tem o endereço da nossa loja, é www.lojagaldinocolecionismo.com.br. Entra lá, já adquira o seu. Como vocês viram, são quantidades bem poucas que foram feitas, apenas mil unidades, e isso daqui já rolou aí, tem muita gente já vendendo também, e com certeza já deve estar acabando. A gente tem somente aqui umas 20, 22 unidades disponíveis, tá bom? Adquira o seu, vale a pena você ter todo esse conhecimento aqui, por um valorzinho quase nada, né? Conhecimento às vezes não tem valor pra isso. Beleza, galera? Apresentei pra vocês aí mais um produto, mais um item que agrega conhecimento para nós, colecionadores, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de visitar a nossa loja virtual e adquirir o seu catálogo para você organizar as suas moedas do quarterdólar. Beleza? Então, valeu! Volto amanhã com um vídeo novinho em folha. Tchau, galera! Tchau, tchau!